Salve salve galera, começando mais um vídeo, vocês viram né, não tem decepção nesse canal, é só exclusividade, só carro top, ó, se liga hein, que carro maravilhoso E ninguém melhor pra falar desse carro que o nosso amigo Murilo, e aí Mu, beleza, sua alegria? Cara, que carro, eu sou suspeito de falar porque eu sempre fui apaixonado por esse carro, você sabe disso, sempre deixei claro, digamos lá, Fusca, que ano que é esse carro? Esse cara é o ano 77, então Fusca 1977, você sabe o nome da cor Murilo? Cara, eu acredito que seja o Branco Polar, Branco Polar, maravilha A roda dele, você sabe o nome da roda? Cara, essa é a Fone Dial né, da Porsche, área 17 Nossa, que top, Murilo do céu, e medida de pneu, você tá usando na dianteira, qual é? Então, na dianteira eu coloquei agora, é, um pouquinho mais estreito e mais baixo né, 195, 40, 17 E na traseira? Vamos lá, traseira é 205, 45, 17 Nossa, que da hora Murilo Confortinho um pouco Isso que eu ia te perguntar, Murilo, questão de conforto, que o pessoal fala, poxa, era o 17, né, já tá na alturinha Você que é o usuário de um carro nessa pegada, o que você fala em conforto? E aliás, você tem carro, né, vamos dizer, o plastimóvel Sim, sim Então, um parâmetro entre os dois carros? Ah cara, é assim, é, Fusca, super confortável não é né, velho? Mas assim, na 17, eu não contei na 15, pra falar a verdade, não, eu tenho um 15, mas é original, né, então já é pneu muito alto, então eu não consigo comparar, né É um parâmetro Exatamente, mas é, cara, pra mim é confortável na 17 ali, no, no, né, guardar as proporções do Fusca, tranquilo, tranquilo Não é aquele carro que fica dando soquinho, né Não é, não é seco, né, de tudo que você, é, buraco, remenda de pistas, coisa, ficar, não, é tranquilo, é tranquilo Nessa altura que tá, nessa configuração, pega muito em lombada, Murilo? Nessa que tá, agora não, na que tá, na que tá, sofreu um pouquinho Sofreu um pouco, você deu uma levantadinha Dei uma levantadinha agora E vou te falar, não mudou nada Não, pra dirigir, mas pra dirigir mudou bastante Mudou pra usar, mas esteticamente o carro tá top Não, ficou bom O que que você fez na suspensão, falando na traseira, é facão, é, facão regulável Facão regulável, o que mais? O, feito pelo cobrinha Maravilha Na frente Chegou a fazer drop aqui na traseira? Não, não, só facão regulável Só facão regulável, preparou o amortecedor também não Prepararam o amortecedor como um amortecedor de... De... Mareia 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 Exato Essa é uma receitinha da hora Exato, mudou pra caramba mesmo, né, o conforto E na dianteira, o que que você fez? A dianteira tá encurtado É, 10 centímetros no total, né, 5 de cada Isso E com catraca dentão, dupla Dupla catraca Isso Com regulável, né Manteve o amortecedor na frente ou não? A primeira vez o cobrinha achou que eu era doido e eu quis manter, cara Sim Ele conseguiu fazer pra manter o amortecedor junto, mas ficou muito seco Ficou muito seco? Muito seco, não ficou legal de andar não Aí eu tirei, né, ficou suicida igual a Turma Fala Sim Mas, meu, totalmente diferente, cara Aí virou conforto Muito mais Que da hora, moreu Show de bola Bom Faróis Originais Né Nossa, olha Caramba, meu Isso aqui faz todo o diferencial, né, meu É loucura, meu A gente que é apaixonado É, eu gosto também, quanto mais, assim, não sou purista, né, igual o Turma Fala Porque, né, dá pra ver Mas eu gosto de bastante coisa original no carro, mano Que da hora Ó, uma das coisas que chamou muita atenção quando eu conheci esse carro Foi esse acabamento cromado que você colocou aqui Isso Isso daqui, você teve muito trabalho pra achar? Conta a história Nada, mercado livre Mercado livre, comprou por metro Por metro, exatamente Caramba, meu Made em casa Em casa, total em casa Que da hora E vem até aqui embaixo, né Vem até embaixo, exatamente Ele pega o friso inteiro, né E é um baita de diferencial Combina com todo o jogo de friso do carro Exato Top demais Já que todo mundo viu, né O nosso acabamento aí Da Ragway Conta pra gente O que que motivou você colocar Esse Regtop Estribo Conta a história Cara, eu já gosto, né, de teto solar, né Até o outro carro que eu tenho O meu plástico imóvel eu tenho também O outro que eu tinha também Até Virou um item de Digamos de série pra mim Poder comprar o carro Tem teto? Então eu não quero É, se não tem teto Eu já penso dentro, né Então assim Eu e o Fusco eu sempre tive vontade Mas eu tava com feta um pouco de dó No começo, né Por quê? Ah, de cortar o carro, né Sei lá Mas, meu É Coisa minha, assim Sim Aí eu falei Meu, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho vontade O carro é meu Vou meter a faca Vou tacar a lixadeira nele E aí criei coragem, cara Fiz a reserva quadriano lá da Regway Esperei, acho que Deu quase seis meses de espera Caramba Mas essa espera É pela questão de montagem ou material? É, acho que de Fila de espera mesmo De, como posso falar? De procura De procura dele mesmo, né Caramba Aí você chega lá pra instalar o teto Você tava com o estribo O que que aconteceu Quando você tava indo Pra instalar esse teto? Eu tava indo Pra São Paulo, né Pra fazer a instalação do teto E Eu passei numa lombar Um pouco mais rápido E meu friso pulou Do estribo? Isso, do estribo Aí eu falei Ah, quer saber? Eu vou Vou correr depois É Não é barato Depois que eu voltar Eu Tchau, obrigado É Vou embora, né Depois eu vejo isso daí Cheguei lá Ele Como ele fabrica também Estribo, essas coisas Perguntei se ele poderia Me dar um friso Dos estribos que ele tinha lá Só pra você voltar embora Bonitinho Exatamente, é Aí ele falou Não, você não vai voltar Com estribo assim não, cara Olha o teto que você tá colocando Vamos lá Vou mostrar um negócio pra você Aí a hora que ele mostrou Eu falei Meu Eu acho que vai casar legal Fiquei meio assim Até o pessoal que tava comigo Lá O Erick O Rico Aí eu falava Você põe pra ver Vai que fica legal Aí no fim ficou bom Ficou top Já emendei junto Que bacana Ficou top pra caramba É um tecido aqui também É o mesmo tecido do teto Caramba É um estribo reforçado Pelo que eu tô pegando aqui Aí ele vem com o tecido Igual do teto E a régua aqui Com a logomarca Caramba E vamos ver esse teto Fica desse lado Eu vou do lado de lá Nessa questão do teto É o corte E o que mais Que tem que ser feito aqui Cara na realidade Ele chega lá E a gente chega lá E ele coloca a moldura Que ele tem Faz as marcações Tanto de furação Como de corte Sim Aí ele vem com a estrutura A parte estrutural Meu É É trabalhoso Mas eles tem muito tamanho Então eles montam muito rápido Profissionalismo Muito rápido Profissionalismo Impecável Além do corte Nada mais Não tem nenhuma adaptação Que tem que ser feita Nada não Já a estrutura dele Já é Já é perfeita Aí ele vem Faz o acabamento Da parte de forração Isso exato É o mesmo forro Se você ver aqui por dentro É o mesmo forro Que era do carro Que inclusive é original Ainda O que tá aí Ah peraí Deixa eu entender Ele cortou Aí o forro Que era do teto Do seu carro Ele utilizou no revestimento Então Na realidade Ele não consegue fazer isso Por causa Do que É Da produção Da produção Da parte Do fechamento Então ele não consegue Usar o mesmo Mas ele segue o padrão Segue o mesmo padrão Que bacana Se o seu for furadinho Ele vai fazer furadinho Se o seu for Preto Vai fazer Balãozinho Fazer balãozinho Ele vai seguir o seu E a pergunta Que todo mundo faz Entra água Nada Você já fez o teste Nada Lavei o carro Fechou aqui Nada Lacrou Tranquilo Pelo teto não entra água Pelo teto não entra Mas por aqui não Que da hora Por aqui é tranquilo Ó Pra que serve essa régua aqui Cara Isso aqui é um defletor Defletor de água Até pra não Na aerodinâmica Do carro Sim E aí pra não ficar Incomodando Na realidade Mosquitinho na estrada E é acrílico Esse material É acrílico Olha que legal Tem várias cores lá Tem fumeia Tem vermelho Tem esse verde Água E tudo Com a marca Com a marca É aqui que você É aqui que você vê O capricho Né meu Caramba Murilo Dá muito trabalho Pra fechar Dá pra fechar Pra gente ver Claro Faz esse trampo aí Pra nós ver Deixa eu abrir aqui Dá licença Só pra gente pegar O detalhe De dentro Pra fora Então primeiro passo Você desce o defletor Né pra livrar Onde A trava E puxa Com as duas mãos Aqui ó Vem embora Ele entra na trava ali Só Vem Encaixou a manivela Já era É isso aí Caramba É muito fácil E pra abrir É a mesma coisa Destravou Puxou Zerou Abre então pra não ver Bora Destrava E vem Chega lá atrás Sem segredo Chega e trava ali Pra não ficar batendo Ele tem uma trava lateral É a mesma trava Só que daí Como que acontece Que você soltou Pra você conseguir O movimento Sim Na estrada Dependendo de onde ficar Batendo Só assim você trava ali Pronto Ele já era Zerou também Zera Caramba amor Então pra quem tá em casa Tem vontade de ter Você super aconselha Cara Se tem vontade Faz Faz Qual que é o ponto Assim que você falaria Tem que ter atenção Em tal item Por exemplo Que nem aqui Agora tá no final de tarde Tá tranquilo Mas solzão Rebenta Não Não é um negócio Assim estrondoroso Não Tranquilo Assim Pra andar Lógico Que você vai se sentir Mais confortável Andar com o teto aberto Com o sol mais baixo Tal né Sim Mas quanto a isso Tranquilo O material Aguenta E garantia E tudo mais E ventilação Melhorou? Muito Caramba meu Muito Que tal hora Até falam Que dá uma segurada Independente da estrada Principalmente em estrada O vento que entra Mas assim Eu não senti tanta diferença Não Fala bem a verdade Aí outra né O carro é pra desfilar Exatamente O carro é pra ficar correndo Exatamente Ah eu vou sair correndo Exatamente Que da hora Murilo Daí já que a gente está na interna Bora Banco É original Você mandou fazer O banco é original A estrutura dele Exatamente Porém ele foi feito já Só a parte de capa A capa dele Já foi trocada Porque quando eu peguei O ex-dono falou Que estava bem judiadinho Então ele trocou Mas manteve Pode abrir aqui? Fica à vontade Opa Maravilha Banquinho traseiro Na mesma equação Do dianteiro Exato Cintos originais Olha aqui Os acabamentos Tudo certinho Esse Esse falante aqui Original de época Também Né? O tampão Olha que legal Putz Essas coisas mexem Não Olha o cinto de segurança Eu não gostei de mexer muito Nesse daí Porque eu gosto Eu gosto de preservar O máximo que dá Eu acho que colocando Meus gostos juntos Sim E o cinto de segurança Original Caramba Aqui Parte de acabamento Original Como é que é? Aqui é tudo Original Carrapatil Todos os tapetes São originais Olha que bacana Os quatro Eu coloquei só aqui Troquei Para poder colocar Um somzinho Sim Bacana Porque o que tem ali Também no painel É original Olha que legal Funciona Tudo certinho Verdade Sim Funciona Tudo bonitinho Você sabe o nome Desse rádio? Cara Não sei Ele é original Volks Original Volks É Eu me recordo De um vídeo Que eu Um vídeo não De uma conversa Que eu estava fazendo Com um amigo E ele começou a falar O nome desse rádio Por isso que eu pergunto É E eu ainda não consegui Descobrir Porque tem bastante modelo Quem está em casa Se souber Coloca nos comentários Para a gente Exato Também gostaria de saber Bom Alavanca de câmbio Runner Runner Exato A manopla Tem história? Cara Na realidade É assim Quando eu comprei A alavanca Que eu comprei De um rapaz Lá no sul Ele comprou Para colocar No carro dele No Itamar Que ele tinha Porém No meio Da reforma dele Do carro Um rapaz gostou E no fim Ele vendeu O carro Sem usar E ficou com a alavanca Na casa dele Sem usar Caramba Aí ele falou Eu já vendi o carro Não vou comprar outro Sim E eu comprei dele Ele já tinha comprado A manopla Então veio Veio junto Veio tudo junto Para quem está em casa Essa alavanca É melhor do que a original Para engatar Muito mais Verdade Dá mais estabilidade Para engatar Não erra a marcha Muito mais rápido Muito mais justa Ela fica praticamente Igual um carro moderno Que é mais curto Você não fica caçando Cadê a terceira? Exatamente Então fica mais tranquilo Esses botões aqui Tudo original Tudo veio com o carro Já quando peguei Não mexeu em nada E afogador aqui? É Esse carro não é álcool? Não Gasolina Mas tem afogador Exato Volante Troquei Qual que é a história dele? Eu sempre achei bonito Eu gosto do estilo German look Estamos vendo Deu para perceber Então assim Esse volante É um Eu acho um diferencial Porque Dá um charme no carro Eu acho Então eu sempre quis Top Que da hora Então consegui fazer A aquisição dele Era um Boomerang O original Que está guardado Inclusive Você guardou Eu estou mais Para dirigir Eu achei até melhor Também Mais confortável Exatamente Menorzinho Um pouco Que da hora Mas tranquilo Velocímetro Original Original O de combustível Também Sim É o de combustível Uns falam para mim Que não é Outros falam que é Mas eu já comprei Outros Caso não seja O que eu comprei é O que eu sei que é Então só falta trocar Agora Tá certo Ó aqui tem Tem o acabamentinho Também Tem Tem o acabamentinho Detalhe que não Acaba mais Isso que é da hora Né Que eu falei Prancel Que eu levei Ali embaixo Coloquei um DVD Ali Que bacana Que as vezes Como é rádio Tal As vezes em estrada Não pega muito legal Você mete o Bluetooth Ali Já era Isso continua A viagem Da hora Pedaleira Manteve o original Não mexi em nada Não mexi em nada Nossa Que legal Acho que o carrapatinho Ali também Todo original Que da hora Top demais Mô Como que o Fusca Entra na sua vida Não exatamente esse Tá Mas qual é a história Do Fusca Na sua vida Cara Na realidade Assim Meus pais Sempre tiveram Na minha infância Eu sempre lembro Com eles Conversando Eles gostavam Só de Fusca 147 E eu lembro Um esquarte Que meu pai teve Mas ele teve Acho que 3 Fuscas 3 ou 4 147 E tudo mais Que da hora E meu avô Também sempre teve Tanto o pai do meu pai Como o pai da minha mãe Sempre tiveram um Fusca Nunca tiveram outro carro Que da hora Então acho que a paixão Começou aí E a primeira oportunidade Que eu tive Foi inclusive Comprar o do meu avô Pai da minha mãe Consegui Comprar o carro dele Há uns 4 anos atrás Mais ou menos Antes desse Antes desse Legal Inclusive eu tava reformando Ele e tal Tava quase finalizando O carro do meu avô E apareceu a oportunidade Que também foi de um parente meu Comprei dele Passei Achei muito bonito Inclusive Montou o projeto Exatamente O que era pra ser Do meu avô Passei pra cá E o do avô Tá guardado Do meu avô Tá mais originalzinho E vou continuar agora O projeto O projeto Isso Que tinha começado E vamos gravar ele Com certeza Que da hora Com certeza Então a história Remete a família Mais uma vez Com certeza Fusca tem dessas Já reparou É sempre assim É um negócio Muito da hora É porque A gente que Não somos velhos Mas assim Os nossos pais Vem dessa linhagem Digamos assim Que da hora Top demais Difícil quem não Passou a infância Pelo menos Uma parte No Fusca Não tem uma história Que ligue Exato Falando em história Vamos ver o motor Bora Vamos lá Eita Que carro Top demais Motorização O que você está usando hoje Cara Original Ela é 1.300 Só um detalhe Antes de ir para o motor Que eu acabei de ver Um negócio aqui Que mexeu comigo O que é essa lanterna Olha só São originais As duas Caraca Olha São as duas Originaizinhas Também Top Top Essas partes Que eu acho legal Eu gosto Eu tento manter O máximo possível Tem a estilização A personalização Do carro Porém Os itens Originais A iluminação Interna Ali também Depois se você quiser Dar uma frisada Ali também Tudo original Da hora Pegou na hora Que você estava falando Do reggae Ele pegou A iluminação Legal Então é Vamos lá Motor Que motor Que a gente está falando aqui Então original Como eu estava falando Originalzinha 1.300 Andei um bom tempo Assim Sim Por volta De um ano Mais ou menos Aí Meu mecânico Adora Busca Também O Ricardinha Da Gicar Lá Muito boa Vamos fazer um negócio Diferente Tem uma receitinha De bolo Que eu gosto De fazer Vamos trocar os kits Dar uma modernizada Nele Então agora Ele tem o kit Do 1600 Caraca Que motor Essas cores Você escolheu Sim A estilização Aqui no vermelho Sim Detalhe O teto Veio na mesma linha Tentei Não Mas ficou top Eu não tinha observado isso Chegou quase Quase próximo Até agora Devido eu ter colocado o teto Na interna Quero fazer algumas Fazer algumas mudanças Mas é detalhe Só nada Tão drástico Entendi Carburação simples Simples Mas é mexidinho E um detalhe Que faz toda a diferença Tudo no cobre Vai até o tanque A linha inteira Ou seja Risco de vazamento Incêndio zero É pra ser zero São os detalhes Que faz toda a diferença Exatamente Aí bobina Bosch Sem estresse As polias também Sim Todo diferencial Exato Top demais E os detalhamentos Que você falou Que foi o Ricardinho Que fez Que da hora Top demais Além de ser um ótimo mecânico Ele é apaixonado Por Hercule Ele tem Fusca Ele tem Puma Ele tem Brasília Ele É problema Chamando problema Ele adora Que da hora Mulher Parabéns Top o motor As cores Combinaram Total com o carro Obrigado E porta mala Dá pra gente olhar lá Dá Vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos lá Mais um Que a gente está junto Ar da roça Que legal Abro Vamos lá Se eu conseguir Olha que legal Bom Pneuzinho Magion Pelo jeito Esse é o original Que vem no carro Aí vem Olha isso daqui É da hora Triângulo original Olha que da hora Meu Acho que até essa capa aqui Ela dá gosto Está bem gasta Sim Está bem Mas creio que seja Se não é original É da época Da época E desgastou De uso Exato Outra coisa que eu amo Ver nesses carros Tampa de combustível original Meu Deus do céu Esse macaco aqui também De época Sim Cara que da hora Aí tem né Os palantinhos Com o troqueiro Que estourou E falei Eu vou mandar arrumar Porque eu acho legal Isso daqui Era da época Isso Esse é o que estava No carro Quando eu peguei Olha que da hora Meu Lá também Chique show E esse toco aqui Às vezes precisa né Agora eu não preciso tanto Mas antes Você deu uma erguidinha É Antigamente Tinha lugar Que tinha que usar Que da hora Top demais Parabéns Mu Esquecemos de falar Alguma coisa Não cara Acho que é isso aí mesmo Pegou todos os detalhes Tudo Ah Tem um detalhe aqui Antena Essa antena é original Difícil de achar Isso aqui Sim Cara Cara Que top E ela funciona bem Porque ela Aqui pelo menos Ela pega todas as estações Que eu falo De rádio Que da hora Funciona bem pra caramba Mu Quer agradecer a alguém Pelo projeto aí Pelo andamento Cara Eu tenho amigos Sempre estão ajudando Que da hora Obrigado Obrigado também E cara Meu mecânico Que sempre dá uma força Sempre está querendo Ele mesmo tem algumas ideias Às vezes De dar uma mexidinha Não só nesse Como no meu avô Na variante Também Agora a gente está mexendo nela Mas é O pessoal O Everton Que tem a estética Ele também Que dá o hidrato No carro Então é Os amigos Que sempre estão juntos Que todo mundo Cada hora fala uma coisa Uma ideia A esposa que aguenta você Pô cara Essa daí É a que mais Hoje O mosquitinho Já picou ela também É verdade Não gostava muito Antes Mas agora A variante Inclusive é dela Que da hora Está começando A gostar E participar Mais desse mundão Show de bola Meu querido Beleza Agradeço Por compartilhar Essa história Com a gente E vocês Que estão em casa Vai ficando Com esse belíssimo carro Se você não é inscrito No canal Se inscreve Deixa aquele like Para ajudar a gente E vamos para cima Valeu